Eu queria colocar agora problemas, infelizmente. São custos que são absorvidos pelos hostais filantrópicos sem repasse pelos gestores. Por que? É a nossa situação econômica atual. O estado, em vez de 12, investe 15 ou 18. O município, em vez de 15, está investindo 25 a 30. Ou seja, nós não podemos cobrar o gestor. Mas existe um problema onde todo mundo tem que estar envolvido, que é esses fatores. Nós temos aumento de vida expectativa da população, que leva ao envelhecimento e leva a custos mais altos e longa permanência das internações hospitalares. A queda da atividade econômica, desemprego, além da insegurança, leva ao problema da perda do plano de saúde que as empresas têm. Nós estávamos comentando da perda de 2 milhões de beneficiários sérios dos planos de saúde. E esses beneficiários estão acostumados a usar, não o serviço público, ele usa o serviço diferenciado. Como nós somos a maior rede do Brasil, ele vai usar os hostais filantrópicos. Ele já está acostumado a usar. E ele vai usar pelo SUS. Esse aumento de demanda não está precisado aos nossos cálculos. Quer dizer, então, nós não temos renda para isso. E vamos ter cobrado os hostais. O que a lei me obriga, já faço. Nós não temos recursos adicionais. Então, este é um problema sério que a maioria... Nós começamos a se preocupar, realmente, em função dessa nova realidade. Ninguém esperava a situação econômica atual. Estamos trabalhando todo mundo, inclusive vocês, para reverter isso. O aumento da violência doméstica. O desemprego leva também ao aumento da violência doméstica e ao que droga. Está dando uma procura maior pelos serviços, com um custo mais alto desse valor da IH. A gente tem um valor médio da IH, vamos por 200, 300, 500 reais. O custo desses procedimentos são muito mais altos. Aumento de acidentes, de trânsito e de trabalho. Esse tem sido, realmente, um grande problema. A violência, hoje, é limitada. Acidentes de carros... O que acontece? Você procura hospital. São trabalhos de urgência e emergência. É UTI. As UTI estão todas lotadas. Hoje, se precisa mais vaga, porque estão ocupadas por acidentes. E isso não está precificado no contrato com os gestores para os hospitais. Então, são prejuízos que você acaba bancando. A judicialização existente, porque as pessoas não querem esperar mais. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Você está representando o Estado, eu vou te acionar. Ou você me dá atendimento em uma semana, eu estou embora. Por quê? E, principalmente, o pessoal do plano de saúde, que está acostumado a ter prazo. O INS fixa prazo. Sete dias para consulta, quinze dias para exame, trinta dias para internação. Passou disso, está aqui o mandato judicial. E, toda hora, a gente recebe o mandato judicial, né? Para poder cumprir e com multa de mil, dois, cinco mil reais por dia, se você não achar um leito de UTI, por exemplo. Saiu enquanto o pessoal me pede ajuda, eu fico desesperado, arrumo um leito de UTI, porque tem cinco mil reais de multa por dia. Agora, coincidência. Sempre são os mesmos advogados, sempre na sexta-feira e sempre no mesmo fórum. Então, é para a gente pensar um pouco sobre isso. Ou seja, são pessoas que vão no médico particular para usar o SUS. É o que você falou do SUS que todo mundo usa. E eu vou acabar ficando sem cabelo, né? Por causa disso. É o seguinte, legislação e novas obrigações. Esse é um fato realmente absurdo. Nós temos algumas... Por exemplo, não se pode proibir, está proibido na área insalubre, trabalhar gestante e lactante. A maioria das nossas são enfermeiras, né? E não vão poder trabalhar em hospital. A área de saúde é predominante feminina. Tem poucos enfermeiros, você não tem esse pessoal. Como que a gente vai ficar se não pode ter enfermeira, né? Se ela estiver grávida e depois para a lactação da criança mais seis meses. Nós temos que mudar essa legislação, estamos trabalhando para mudar. Mas já é lei. Por exemplo, farmacêutico quer que tenha quatro horas... Quatro farmacêuticos contratados, 24 horas. Nós temos oito. Eles querem mudar, né? O Conselho já aprovou isso. Tem o Conselho, o Ministério Público do Trabalho, Federal do Trabalho, e já determinou regras que o enfermeiro não pode trabalhar mais que oito horas. E a gente faz regime de 11 por 36, 12 por 36, 11 por 24. Ou seja, você faz escalas de pontão. Nós temos que dobrar o quadro. Então, são essas situações que são complicadas. Então, é por isso que nós pegamos com afinco o projeto de associativismo. Quer dizer, nós não podemos depender só do SUS. Não podemos depender só do governo, do gestor estadual, municipal. Nós temos que fazer a nossa parte. O hospital é da comunidade e administrado pela comunidade. Tem duas instituições que são administrados pela comunidade. São a prefeitura e você elege o prefeito. E são os estados filantrópicos que também são alheitos pela própria comunidade, que formam seus gestores. Então, esta estrutura é da própria comunidade. O que nós queremos resgatar é exatamente esse trabalho. Alguns hospitais já fazem uma parte do voluntariado e nós precisamos desenvolver esse trabalho. Isso é muito importante, porque senão nós não vamos dar. A partir do ano que vem, nós temos uma pedra enorme no nosso caminho. Agora, como são as dificuldades que criam soluções criativas, etc., onde se envolve a comunidade. Então, esse é o nosso apelo que estava a conversar vocês, envolver vocês num trabalho de envolvimento com os seus hospitais, com os nossos hospitais, porque nós não vamos ter condições. Estamos trabalhando para mudar essa realidade. mas nós não temos condições de manter o serviço. E não posso cobrar o gestor no seu governo federal, que nós estamos brigando lá para que o Saúde mais 10, que ele aplica hoje 4% da renda líquida, a gente quer que seja 10% da renda bruta. Então, ele tem que dobrar o investimento. O SUS, no passado, federal, bancava 70% do atendimento expurção. Ele banca em torno de 40%. Isso ficou nas costas do estado e município. Então, esses fatos que são relevantes, né? E eu fiquei para o final, porque nós só recebemos notícias boas dos nossos hospitais, graças a Deus, porque são muito bem administrados. Mas vamos precisar do apoio de toda a comunidade para a gente conseguir chegar na nossa jornada e na nossa caminhada, né? Que eu acho muito... Me motivou e vai fazer com que a gente supere e ultrapasse essas pedras do caminho. Obrigado. Até mais. E aí